Bebê, como eu vou parar de sambar Se teu vizinho está me jodeando R-Max vai se tornando Ele tá me maltratando Ele tá me maltratando Me maltratando R-Max e Jefferson, deixa eu vir É, como eu vou parar de beber Como eu vou parar de sofrer Se teu vizinho está me jodeando R-Max vai se tornando Ele tá me maltratando Deixa eu ver a música Ele tá me maltratando Me maltratando Vizinho, abaixa esse som Vizinho, desliga esse som Vizinho, abaixa esse som Vizinho, abaixa esse som Caldinho Vizinho, abaixa esse som É, como eu vou parar de beber Como eu vou parar de sofrer Se teu vizinho está me jodeando Hoje é pra ser mais nosso canto Ele tá me maltratando Ele tá me maltratando Ele me maltratando Vizinho, abaste esse som Vizinho, desliga esse som Me coloque no valor Mas não toque esse modão Vizinho, você Você não sabe mais Meu coração tá ferido O valor do vizinho Não faz isso comigo Oh, paixão Acorde, acorde E coragem, coragem Boa, gente Boa, gente